Para hoje, malta, bem-vindos ao TASNELPT, sou o DJ TOSETA, bem-vindos a mais uma case opening, malta, vou abrir hoje estas chaves, são uma caixa, uma gama, uma spectrum, três caixas de globo e duas gama 2, mas é mas este vídeo não foi editado porque não vou ter tempo, porque hoje ainda vai haver a partir das 11 da noite, uma live stream aqui no canal, vamos começar então a abrir Vamos ver qual é que vai ser daqui É uma TEC-9 Ice Cap Oh nice Ok, vamos lá Vamos abrir a spectrum, pode ser nela, era ótimo que sim, esta é a M41S Saiu-me aqui uma UMP, fantástico Espetacular, ok, vou já substituir Por estas Ok, continuando, caixa globo Primeira caixa globo Vamos abrir esta Bem, uma MP9 Bem, uma MP9 Mas há duas MP9s nesta caixa Uma Star Trek Uma MP9 Depois eu vejo aquela Qual é que é Qual é que é Vamos lá, mais uma Glove Uma P2000 Uma P2000 Esta é de certeza, uma P2000 Pode ser Pode ser Mais uma caixa, vamos lá abrir mais uma Esta galila não está Esta galila não está Não está nada mal Deixa eu ver se tem aqui alguma Uma Galila Air Ok, mais uma caixa globo Acho que é a última E boa, uma Pinight in Shadow Grave Tem uma Grim Substituir ali no CT Muito bem Agora temos mais duas Caixas Gama 2 Como é que vai sair aliás É uma MP45 Bem, eu não pude Há uma das UMPs que eu não Um clube Ok, esta pode ir para a vez dos testes Pronto Vamos lá, vejam a outra Na outra não Ih, mas 675 alta Bem, não sou lá muitas minhas favoritas Mas aceito Eu não vou assistir por agora por nenhuma Por isso uma alta Muito obrigado por terem estado a assistir Por este vídeo Malta, podem já ir ao link aí em baixo E esperar que a live stream comece E não percam o próximo vídeo Porque eu Também não E também não perco a live, malta Por favor, não percam